Vini solte a boca, vai beijar na boca Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Hoje o super vilão desafiaram eu, a Bia, o Lipteres e o Vini Tamo aqui galera, é isso aí Ah, não beije o vilão errado Eu nunca vi esse desafio, não vou mentir Como é isso aí? Eu estou preocupada, vem beijar um vilão É gente, pode ser que a gente tire alguém do canal da Belinha Tem aqui o Lipteres, tem o Vini, tem a Lua, tem a Bia e tem outros vilões Mas tem um detalhe Qual é o detalhe? A gente vai sortear Tipo no nariz, na testa, no olho, isso gente Ah, pelo menos isso né, porque sei lá, estava já pensando E quem vai girar a roleta pra gente nesse desafio é a Belinha Já que ela não vai participar do desafio Nossa, a Belinha escapou hein Como a Belinha tem muita sorte, eu espero que na minha vez ela traga muito Passa a sorte pra você né, Bia? Ah, tá Então vamos lá Vamos começar então pelo Lipteres e vamos ver quem ele vai ter que dar um beijinho Bom, então vamos ver aqui o vilão que o Lip vai ter que beijar Ou alguém do canal da Belinha, vamos lá A Samara Morgan E agora o Lip vai pegar aqui a caneca E vai descobrir aonde ele vai beijar a Samara Ele já solteou, ele é muito rápido Ele não demora No rosto O Lipteres vai dar um beijinho no rosto da Samara Morgan Não gostou o Lip? É, mas não tem jeito Desafio é desafio Quando os vilões mandam a gente tem que cumprir Podia ser pior Podia ser um beijo no rosto do Itchacoisa Então vamos lá Lip, se prepare Bom pessoal Pra eu beijar a Samara Morgan Eu acho que ela deveria estar aqui né Mas como ela não está Infelizmente eu não vou beijar Quer dizer, felizmente né Porque eu não quero beijar a Samara Morgan Ela apareceu É muito cabelo Eu vou procurar aqui pra ver se eu... Pra comprar esse desafio Vai lá Ai gente Ai, coitada do Lip Ela sumiu Lip Mas ainda bem que cumprir o desafio Nossa Lip, como você se sentiu Dando um beijo no rosto da Samara Morgan É muito ruim, essa sensação não é boa Nossa, será que o Itch não vai gostar disso hein Também acho Nossa, cuidado aí Lip Vamos lá pro próximo Então vamos lá O Lip tirou a Samara Morgan Agora vamos com a vez da Bia Vamos lá Belinha Vira isso aí Boa sorte pra mim Coitada da Bia Vamos ver Não Bia O Coringa gente Não, não é possível O Coringa tá roubando não Gente É sério Eu acho que o Coringa faz alguma coisa Pra me trollar Porque eu sempre tiro o Coringa Bia, tu vai ter que beijar alguma coisa do Coringa Será que tu vai ter que beijar o Coringa na boca? Não gente Imagina Não quero não E olha que ele vai ficar muito bravo Ele já tem namorado Gente Na testa Um beijinho na testa do Coringa gente Ih, eu soube que beijar beijinho na testa é tipo sinal de carinho, de afeto hein Bia Não Um beijinho na testa é mais tipo a mãe quando vai dar um beijinho na filhinha de boa noite Mas o Coringa não é seu filhinho não hein Bia É verdade, acho que ela vai ficar muito brava com você Bia Não Pode fazer o que né Desafio é desafio Foram os vilões que passaram Bom gente, é a minha vez Talvez o Coringa nem apareça né Será Bia Ele namorado é Gina Talvez ela fique com ciúme Ah Bia, mas beijinho na testa não tem nada a ver hein Só é nojento dar um beijinho na testa do Coringa Mas Eu espero que ele não venha né É Bia Ele apareceu E pelo jeito ele Ele tá esperando o beijinho hein Na testa Bia, você é tão baixinha Acho que o Coringa Você é o Coringa, você pode dar uma baixadinha Vou tirar aqui o cabelo Que que é isso a Coringa Com todo respeito, a Alequina Olha a testa dele Bia, toda esquisita Ai gente, coitado da Bia Ele sumiu Bia Ai Bia, e aí Eu acho que ele devia lavar o cabelo Tava fedendo Bia O Coringa fede, sério É, tava com cheiro esquisito Nossa gente, bom Bia Pelo menos você se livrou nesse desafio Eu tô indo no desafio e olha, eu acho que esse foi o desafio mais difícil de todos Eu não falei que eu fiquei com medo, mas porque foi mesmo hoje Espera, vamos para o próximo A próxima sou eu, essa não Vamos ficar aqui mesmo Não, vamos para o desafio E agora, vem Bela, gente, vai te indivíduo, hein Tomara que não saia nenhum de longe Face Ai gente, eu não sei não O que será que eu vou ter que beijar no Face Ai gente, agora eu fiquei nervosa Eu sorteei aqui o meu papel E gente, faz tanto tempo que o Face não aparece Pra que mexer com quem tá quieto, gente Ai Eu vou ter que beijar a mão do Face Gente Isso vai ser bem estranho Eu não queria que esse momento chegasse Mas agora é a minha vez E eu espero que o Face não apareça Porque ele tá tão sumido, né E olha só, gente Tá muito tarde já Eu acho que ele não vem Já esperei demais É melhor ir pro Vinha A vez do Vinha Não, vamos esperar mais um pouco, né Lua O Face sempre foi meio ardinho, né Ai É Era o que mesmo? Um beijinho no vento Não É um beijo na mão do Face Calma Ô, senhor Face Você pode me emprestar a sua mão É 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 A O que foi, Lua? Você tava com um gosto ruim na mão dele? É a mão do Face, Bia É você cumpriu seu desafio Luan parabéns foi muito corajosa que eu tive que ter mais coragem na minha vida é verdade foi o desafio mais difícil até hoje eu achei eu vou lavar minha boca agora mesmo e vamos para a vez do Vini então pessoal espero que pelo menos eu tire nenhum vilão né eu quero tirar alguém do canal da Belinha lógico porque eu quero beijar olha os vilões que tem olha isso nossa saiu uma pessoa do canal da Belinha né pelo menos isso né então nossa sou eu gente aqui ó peguei gente tem muita sorte Vini não abre aí do papel você tem consciência que você foi a única pessoa até agora que não tirou vilão você tirou alguém do canal da Belinha gente abre aí o papel vamos ver o que você sorteou e aí Vini Vini fala o que foi que o Vini só tirou a boca vai beijar na boca você sabe que foi você então foi isso aí galera foi muito bom então vamos esperada para poder dar um beijo aí eu não gostei gostei então mas pelo menos não foi você então só porque deu lá na sorte eu vou ter que fazer isso aí né mas a gente tem que fazer o desafio né eu sei que mesmo que você não queria mas a gente tem que fazer o desafio eu não queria mas eu entendo você não queria né é isso mas tem que fazer o desafio então tá bom é eu dou o beijo e você me dá o beijo você que foi você que tirou eu dou o beijo você tá então vai lá vai tá uau foi deu 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 certo já foi o desafio foi por conta do desafio não sei tá vai para mim o final foi legal mas eu tive que beijar um pouco fez só você gostou do final não não final agora que acabou o vídeo né Bia gente eu não gostei porque assim né beijar lá no Coringa que fica me perseguindo em todos os desafios Bia eu tô achando que o Coringa tá apaixonado por você você agora não gente não ele namorado eu achei que ele gostou também não sei lá enfim gente vamos encerrar o vídeo por aqui deixem muito muito like nesse vídeo é esse vídeo vai ser muito like muito like galera galera deixa muito like mesmo aí menos para o Bini né porque eu acho que o Bini gostou bem é porque é porque era do canal da Belinha não era vilão né é isso é foi bom gente então até amanhã às 10 e meia da manhã porque aqui no canal da Belinha tem vídeo todos os dias às 10 e meia da manhã um beijo e um coraçãozinho para vocês tchau tchau E aí você continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos e não se esqueça de me seguir no Instagram canal da Belinha um beijo e um coraçãozinho para você